Música Desde o século XIX com a Revolução Industrial e o intenso processo de urbanização inicialmente do mundo ocidental e o Brasil fez parte dele, as cidades se tornaram os principais ativos do processo de desenvolvimento. E o tema da circulação, formas de mobilidade, ainda que conceitualmente tenha mudanças de lá para cá, é um tema que desde aquele momento com a ferrovia está na pauta dos problemas urbanos e é assunto de debate de qualquer profissional da área da arquitetura e do urbanismo, da engenharia, etc. A situação brasileira hoje, com o crescimento de partes consideráveis de cidades médias que estão assumindo o porte de cidades grandes, como é o caso de Ribeirão Preto, esse problema ganha níveis alamantes, porque historicamente existe uma decisão de governo brasileiro, desde basicamente Juscelino Kubitschek, para o incentivo da indústria do automóvel. O automóvel hoje se transformou num grande problema para o desenvolvimento dos municípios. Como é que a gente consegue resolver temas relacionados ao campo da mobilidade urbana atrelados a políticas públicas urbanas no campo do planejamento urbano e regional? A resposta não é fácil, isso demanda estudos específicos. Para o caso de Ribeirão Preto, que tem uma estrutura viária de desenho urbanístico no tabuleiro de xadrez, é uma gravante, porque é uma estrutura que tem pouca maleabilidade no seu desenho, isso acaba criando uma sobreposição bastante prejudicial de carros, bicicletas, ônibus de grande porte que circulam na área central da cidade. Algumas medidas ou algumas propostas que poderiam ser feitas e adotadas ou encaminhadas para um projeto de desenvolvimento urbano de Ribeirão Preto. A rodoviária, a decisão por mantê-la onde está, é uma decisão que gera problemas que precisam ser assumidos e aquela situação precisa ser repensada de forma urgente. O Plano Ribeirão 2001, uma ação estratégica para o desenvolvimento, ele alocava a rodoviária criando um sistema intermodal de sistemas de transporte na região próxima ao aeroporto. Esse deslocamento para lá pode ser adotado, ele facilita a mobilidade dos ônibus que circulam, sobretudo na nossa região e os ônibus interestaduais. Porque eles estão facilmente localizados próximos à rodovia Ianguera, que é uma parte do anel viário do município. Para isso, obviamente, necessitaríamos criar um sistema de transporte público para fazer o deslocamento de quem chega na rodoviária. E aí, ao mesmo tempo, já criaria um transporte público que associaria com o próprio, pelo menos é o que está lá, com o aeroporto para chegar até o centro de Ribeirão Preto. Então, essa é uma medida estrutural. Repensar a permanência dos automóveis na área central de Ribeirão Preto. Muitas cidades no mundo estão adotando essas medidas pelas mais variáveis justificativas, poluição, congestionamento, impossibilidade de estacionamento. Então, essa é uma decisão que cria resistência, mas a população precisa entender que o direito à cidade não é um direito privado e ela precisa reconhecer que o projeto político de cidade é maior que o interesse e o desejo dela de ter o seu automóvel. A política não é a de impedir o automóvel, mas de adotar essa restrição, ampliar, por exemplo, o sistema de calçadão para que a mobilidade do pedestre seja mais efetiva, com mais qualidade. Uma decisão poderia passar também pela mudança do sistema de transporte, no sentido do equipamento, do carro, não mais nesses grandes ônibus que circulam em Ribeirão Preto, mas por micro-ônibus que, pelo tamanho menor, eles têm uma capacidade de mobilidade, de circulação mais efetiva, eles podem ter mais qualidade, serem climatizados, isso ajudaria demasiadamente no transporte público de Ribeirão Preto. Um sistema que talvez fizesse uma articulação ponta a ponto, 9 de julho, Francisco Junqueira, Independência, Jerônimo Gonçalves, porque num eixo que articularia essas quatro áreas do centro, desafogaria a área central e todo o sistema de circulação perimetral por essas quatro vias, poderia acontecer, que receberia o fluxo de transporte proveniente nos bairros. Uma outra decisão importante, atrelada a essa, é de pensar um sistema de mobilidade intra-bairros, sobretudo para as condições de Ribeirão Preto, que já tem uma estrutura de subcentro consolidada em várias áreas da cidade, como Campos Elíseos, Ipiranga, Vila Tiberio, mesmo a Avenida 13 de Maio, no Jardim Paulista, são áreas que não mais dependem da área central para as suas necessidades cotidianas de serviço, de banco, de atendimento à saúde, entre várias outras coisas. Então, isso ajudaria a retençar o desenho da cidade como um todo. Essa mobilidade tem que levar em consideração também o sistema de uso dos pedestres, então o desafogar da área central de automóveis e de ônibus criaria melhores condições ambientais de circulação, paisagística para o usuário pedestre. É preciso repensar o sistema de calçadas e de passeios públicos, porque hoje, na forma como eles estão, eles não conseguem oferecer minimamente qualidade para o munícipe, para o morador. Então, de um modo geral, para pensar de forma não pontual, porque aqui o que eu mencionei tem uma escala municipal, mas para pensar em projetos de médio a curto prazo, essas ações não são ações impossíveis de serem tomadas, depende de uma decisão de interesse político, de uma compreensão de que a política pública de desenvolvimento em Ribeirão Preto precisa levar em consideração que nós estamos num limite bastante perigoso de congestão da cidade, que cada dia que passa fica mais difícil circular, com vários pontos de entroncamento e congestão. Então, algumas das medidas iniciais que, no primeiro momento, poderiam ser consideradas são essas. É evidente que um plano de desenvolvimento municipal, ele vai pensar para além disso, ele se articula à própria região, mas do ponto de vista intramunicipal, e lembrei de um aspecto importante também. Eu, particularmente, tenho uma crítica bastante dura, contundente em relação à adoção dos terminais que continuam se fazendo presentes em Ribeirão, como o que foi construído na frente da Junpla Rodoviária e ao parque que está ali ao lado. E tem a discussão que agora está em pauta, porque o Conselho de Defesa do Patrimônio do Estado vetou, que é do terminal em frente à Catedral. essas decisões por esses grandes equipamentos, eles só prejudicam o centro, eles só prejudicam a mobilidade, porque eles continuam favorecendo, incentivando, induzindo mobilidade com um sistema de transporte que não tem mais. Ribeirão Preto tem uma estrutura urbana que não permite esse tipo de equipamento e de ônibus que circulam. Basicamente, são essas as medidas que, num primeiro momento, assim, mais imediatas, mais pontuais, eu acho que precisam entrar na pauta para uma discussão séria para o nosso desenvolvimento. Bom, nós agradecemos os convidados dessa noite. Tivemos a oportunidade de discutir mais um tema relevante dentro do programa participativo de governo, do Partido dos Trabalhadores, dentro do Jaloga Ribeirão. O tema deste programa foi o urbanismo e a arquitetura, caminhos para o resgate do centro de Ribeirão. E, sem dúvida, foi uma reflexão importante que vai ter desdobramentos. Outras conversas como essas vão acontecer a partir de agora para aprofundar no tema e resultar naquilo que é o objetivo desses encontros, que é a elaboração de um projeto de cidade que seja construído não por um grupo de iluminados, de ditos especialistas no assunto, mas que seja o resultado da contribuição de pesquisadores, de estudiosos, também de líderes comunitários dirigentes sindicais, pessoas do movimento social, militantes de uma maneira geral, que são aquelas pessoas que também são grandes entendedores desses temas, porque são elas que convivem no dia a dia com cada um desses assuntos. Um grande pesquisador, um grande formulador de políticas públicas de saúde tem muito a aprender, por exemplo, um cidadão que vai e passa 10, 12 horas do seu dia esperando um concurso de saúde. Não tem muito o que dialogar e ensinar com o outro. Por isso, o Dialoga Liberão. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.